Alexandre XRE300, agora diversos, 650 Touring. Olha aí a visão noturna do painel. Show de bola, meu velho. Salve para o Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, que é o verdadeiro dono do bordão. Show de bola, meu velho. Rafael Cantarelli, gente fina demais, viu. Cara, nota 10. Salve também para o Ruba, mototurista. Vou dar uma ligadinha aqui no farol auxiliar. Mas vou desligar para não incomodar quem vem subindo a ladeira ali. O farol é na cara. E a luz dele é super branca. Passa um trânsito melhor. Passa um trânsito seguro. Não enters um trânsito... Não tem problema. Ninguém tem problema. Muito pale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Turing. Compareça a Tokyo Kawasaki, concessionária, lá em João Pessoa. Fale com o André. E ele vai fazer o melhor negócio com você, viu? Vamos lá. 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 Vamos lá.